Hoje é sexta-feira Hoje para mim o dia é sagrado Por mais que tu digas sempre que não Ser livre é a razão de amores que perdi Vou à discoteca Depois do jantar Fico à tua beira Fico à tua beira se quiser dançar Hoje é sexta-feira Para namorar E o amor com sono E o amor com sono que se vai deitar Trazem roupas à maneira e sonhos no seu olhar Saltos altos, minisaias e sorrisos para dar Os chebecas de latão, madeixas e tereras Pulseiras do Paquistão e miçangas de contar Piercings feitos à medida Ex-honest e arrepiar E muitas facas da liga Dos amores por conquistar Tatuagens no umbigo que fazem descompassar As madrugadas contigo Silêncios para gritar Gosto muito delas Lindas de arrasar Tantas e tão belas Tantas e tão belas para namorar Gatas, cinderelas Musas de encantar Pelas passarelas Pelas passarelas que fazem suza Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Vou à discoteca depois do jantar Fico à tua beira, fico à tua beira se quiseres dançar Hoje é sexta-feira para namorar E o amor com sono, e o amor com sono que se vai dar Gosto muito delas, lindas de arrasar Tantas e tão belas, tantas e tão belas para namorar Caças, cinderelas, musas de encantar Pelas passarelas Pelas passarelas que fazem surto Volas express cómo se paga Para não lutar Fico a tua espera Se quiser dançar Depois do jantar Oh, yeah Oh, pé Oh, pé Na, na, na A discoteca Oh, pé Oh, pé Oh, pé Amém.